Olha aqui pra mim, irmão, você que deixou o cigarro aqui. Qual cidade você é? Sorocaba? Eu posso te dar um copo com água? Sabe o que Deus mostrou pra mim? Você tomando bastante remédio e não parar no hospital. Tô mentindo ou não? Só que Deus tá falando assim. Você foi no médico, foi parar no hospital porque você tentou se matar. É mentira a verdade. Só que, você pode tentar tirar a tua vida quantas vezes você quiser. Tem um anjo que guarda você. Tem uma mulher que ora por você. Não vai haver morte. E Deus falou assim. Fala pra ela que quando ela foi pro hospital, alguém gritou assim. O tanto de remédio que ela tomou é pra morrer. Oi? Cinco dias de desacordar. Só que Deus tá dizendo assim. Hoje ela vai tomar o remédio de verdade. Senhor, coloca a tua mão aqui, Deus. Desce sobre ela um novo tempo. Desce sobre ela um milagre. Eu quebro agora toda a sentença. Todo o laço do diabo. Em nome de Jesus. Isso é remédio pra alma dela. Eu declaro cura agora. Pelo poder da palavra. Em nome de Jesus. Bebe isso. Se você sentir ânsia, vomite. É libertação. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar hoje. Isso é remédio. Isso vai curar o teu interior. Pode beber. E muda a minha história. Chama para fora. Deus se assinou pra mim.